Como você bem frisou agora há pouco, Conrado, nós estivemos ontem em um momento festivo, propriamente dito, onde o senhor prefeito, juntamente com a deputada Paula e a secretária Michele, na companhia de Elinete Lourenço, estivemos ontem acompanhando a tão sonhada lei que foi sancionada pelo senhor prefeito José Aldemir. E esta que nos garante, a partir de agora, um incentivo que, desde o ano de 2002, salvo engano, esse incentivo é feito pelo governo federal. E, infelizmente, nós não conseguimos ter o êxito do tão sonhado incentivo. Só quando o gestor assumiu, o atual gestor assumiu, no ano 2017, e daí, então, nós, enquanto categoria, enquanto associação, juntamente com o sindicato Cifunc, construímos um trabalho base na luta, não só pela lei do incentivo Estonacilei, na verdade, mas como também outras ações, as quais a gente está tendo sucesso diante do nosso grupo, nosso grupo do falo, nossa parceria entre eu e o Popó, que representam o Peva, juntamente com o Elinete Lourenço e também as nossas companheiras da diretoria, Ana Célia e Sandra. Muito bem. Então, na sua avaliação, Jans, foi extremamente benéfica a aprovação dessa lei e o prefeito foi assertivo ontem nessa aprovação, nessa sanção dessa lei? Sim, sobra de dúvidas, com o Elinete. Inclusive, dentro do ato que foi feito na Câmara Municipal, também que a gente pode, a gente deve agradecer aos senhores vereadores, em nome da vereadora Flávia Silva, a qual ressalto e lembro o nome dos demais, a tão sonhada, a tão sonhada para o PL, que se tornou a lei, dentro do dia que foi aprovada, a gente está recebendo ligações e mensagens constantemente, das cidades ricas ou vizinhas, por parte dos nossos companheiros agentes e agentes e agentes e comunidades de saúde, até perguntando como foi, da forma que nós conseguimos, um tão sonhado projeto, que não é só de Cajazeiras, e sim toda a região. Ontem recebi ligações da região até do Iraúna, da cidade de Sousa, o pessoal pedindo cópia da referida lei. E a categoria só tem a agradecer, Conrado, a categoria só tem a agradecer, porque foi um trabalho árduo, está sendo um trabalho árduo, mas graças a Deus estamos tendo sucesso naquilo que a gente está, de certa forma, lutando. Muito bem, bom dia, Paulino Isedro, mais conhecido como Popó, ele que é o presidente da Associação Comunitária dos Agentes de Endemias aqui na cidade de Cajazeiras. Paulino, como é que você vê a aprovação, a sanção dessa lei do prefeito, ontem, pelo prefeito municipal de Cajazeiras? Bom dia, Conrado, bom dia a todos que nos escutam, que estão nos assistindo. Bom dia, Jansi, a Elinete, pelo Sinfunk. Foi de uma lei de grande valia, que só começou a ser pago nessa gestão. Dizia Aldemir, juntamente com a doutora Paula, quando foi a secretária, logo quando assumiu em 2017. E sentamos, conversamos, a gestão nos recebeu. Está aí uma lei sancionada para todos, para todos da categoria ACE e ACS. Só tenho a agradecer à doutora Paula, à Michele, ao doutor José Aldemir, prefeito. É isso aí. E temos mais conversas. E você sempre vem mantendo essas... Você, enquanto presidente da Associação Comunitária dos Agentes de Endemias, sempre vem mantendo essa conversa aberta, livre, com o prefeito, com a secretária de saúde? Sim, sempre. Sempre nos atenderam de bom grado, sempre conversamos. E sempre chegamos a um denominador comum, que é a valorização de nossas categorias. Ô, Paulino, em média, hoje, quantos agentes comunitários de endemias existem na cidade de Cajazeiras? Hoje, pelo quadro do vínculo, temos 39 agentes de endemias. Está conseguindo suprir a demanda aqui da cidade? Estamos, sim. Estamos fazendo um bom trabalho, cobrindo toda a cidade. Essa resposta aí, você é melhor com a coordenação. A coordenação, quem sabe mais de todos os trabalhos, de todos os setores. O meu setor está coberto. Está sendo bem trabalhado. Quem é que está à frente hoje da coordenação, Paulino? Hoje é o senhor Enio Rocha. Ah, tá. Conheço, sim. Então, a avaliação positiva é uma grande benfetoria para todos vocês, essa lei sancionada. Sim. Ótima. Então, como o nosso companheiro Jans falou aí, de ótima, né? Que toda a região está atrás de saber como nós conseguimos, querem ver nosso plano, para procurar ser implantado em suas cidades também. Maravilha. Obrigado, Paulino. Obrigado, Jans, pela sua participação. Boa sorte. E no que precisarem do espaço, que vai estar sempre aberto para vocês. Obrigado também. Jans, obrigado. Tudo de bom para você. Só um instantinho, só um tempinho mais. Eu quero agradecer mais uma vez, Conrado, as duas figuras que eu posso chamar assim, que estão comigo todos os dias, todos os instantes, sem lhe desesforços, largando a labuta, suas famílias. E são as duas pessoas que, de certa forma, a gente só não convive como um meio de trabalho. Mas sim, a gente conseguiu, de certa forma, criar um laço de amizade e de apoio. Ana Célio e Sandra são duas pessoas que fazem parte comigo da diretoria, da Associação dos Agentes de Contato de Saúde. E elas duas, Conrado, vem nos dando um suporte enorme. Quando a gente menos espera, quando a gente menos espera que estamos perdidos, achando que a luta está sendo perdida, uma chega e nos dá o suporte, para que a gente não baixe a cabeça, para que a gente não deixe que a luta seja perdida. E agradecer mais uma vez pela batalha, pela luta, que foi de imediato, quando pedimos, quando a mesma ingressou na Secretaria de Saúde, que foi a doutora Paula. Uma figura que nós, enquanto associação, enquanto categoria, aprendemos a gostar. Trouxemos, de certa forma, tivemos o apoio, estamos tendo o apoio de doutora Paula naquilo que a gente vem reivindicando. Não é fácil, a gente sabe que as lutas são difíceis, lutas sindicais, lutas de associação. Mas, enfim, um fraterno abraço.